Música Todos os dias eu vou e venho, a vida se repete na estação Mas o ser é para a morte, vai dizer Haydn E a morte é uma condição de vida Tudo bem, você quer existir? Quero Então você vai morrer Porque a partir do momento que eu passo a existir A partir do momento que eu nasço biologicamente Eu sou um ser para a morte E aí é importante perceber o que é a morte Porque imagina você morando em uma cidade Onde ninguém morre Como vai dizer Saramago em uma de suas obras Imagina, ele narra a cidade onde ninguém morre Isso é um problema Por quê? Porque ele não significa que as pessoas não ficam doentes Que elas ficam velhas, que elas precisam de cuidados especiais E outras vão nascendo e elas não deixam o trabalho delas Quero pedir um espaço e trazer para essa discussão também Aquele seriado, o bem amado da década de 70 Que vai ser relançado agora Era aquela cidade Uma das maiores virtudes para a população Sem inaugurar o cemitério Mas ninguém morria Como é que inaugura um cemitério se ninguém morre? Como é que inaugura um cemitério se ninguém morre? Quer dizer, de fato, o político enquanto político Só passaria a existir a partir de suas realizações Para o povo e para ele que é bom Caso contrário Impedido, ele deixaria de existir Tanto para ele quanto para o povo Deixaria de existir em função de que não estaria dando o cemitério Para que isso acontecesse, ele próprio tem que morrer Ele próprio tem que morrer É interessante Em São Tomás de Aquino A metafísica era a ideia de Deus Em Kant A metafísica se torna aquilo que a razão pensa Da realidade Mas em Heidegger A metafísica assume uma nova postura de existência Que é a própria existência do ser Então a gente sai de uma existência aquém Para uma existência aqui Agora, como ele vai dizer Então dentro do plano metafísico Muitas vezes é na morte que você vai conhecer uma pessoa Quantas pessoas Aí entra a fenomenologia Quantas pessoas vão no velório Quantas pessoas acompanham o sepultamento O que é falado de você ali E justamente a ideia que as pessoas terão de você Enquanto pessoa que existiu para a vida E agora alcança uma nova dimensão Pessoas que não te conhecem na vida Que só vão te conhecer Depois da morte E teoricamente farão a leitura Do que é aquela pessoa que está ali Sendo velada Que vai se confrontar com aquele modelo Construído ao longo da existência Que teoricamente faz parte do universo dos familiares Heidegger vai dizer É preciso que seja preservada a verdade do ser Aconteça o que acontecerá ao homem E a todo o ente O sacrifício é destituído de toda a violência Porque é a dissipação da essência do homem Que emana do abismo da liberdade Para a defesa da verdade do ser Para o ente Então a morte ela é aterradora Desde que a vida não tenha sentido Se a vida tiver sentido Objetivo A morte continua sendo ruim Mas ela deixa de ser um evento desastroso E passa a ser um evento Que teoricamente complementaria Aquela trajetória do indivíduo Justamente O que seria de Sócrates Sem a morte O que seria de Jesus Sem a morte E assim por diante E o que seria da morte Sem a morte Sem a vida E teoricamente ela não existiria Justamente Martin Heidegger Filósofo alemão E que vem trazer expressivas contribuições Em relação A existência humana Ao existencialismo E a presença Do homem No mundo Professor Johnny Suas considerações finais Quero agradecer mais uma vez A oportunidade que o professor Gilson Concede Estar participando Nesse momento Discutindo a proposta De Martin Heidegger Um abraço a todos Até a nossa próxima oportunidade E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida E aí E aí